Glória a Deus Aleluia Alguém morreu pra me salvar E este alguém é Jesus O que será de mim Se eu voltar pro mundo de ilusão Lá eu chorarei Lá eu sofrerei Lá eu morrerei sem paz Sem salvação Eu já sofri tantas vezes Por causa dos prazeres do mundo Ah como eu chorei Foi grande a decepção Todo crente que ora e chora Recebe vitória Chora nos pés de Jesus Que a tua vitória virá Deus está na glória Eu tenho Um amigo que eu nunca vi Mas ele me vê Constantemente Ele está sempre comigo Ele é uniciente Onipresente, onipotente Quando Cristo andava no mundo Salvava e curava todo o pecador Até hoje ele cura e salva Ele é realmente o nosso protetor Se você está triste e sofrendo Estou no meu barco Em alto mar As ondas balançam pra lá e pra cá Mas o Senhor Jesus Cristo Comigo está Por isso meu barco Não vai naufragar Estou no meu barco O crente pra ter vitória Tem que orar Tem que chorar Nos pés de Jesus O crente pra ter vitória Tem que clamar E não reclamar Com o peso da cruz E por que tu reclamas Tanto, irmão? O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio, não E nem saio do lugar O vento sopra Meu Deus, sou eu quem te clama Nas madrugadas Pedindo vitória Meu Deus, sou eu quem chora Na hora da tribulação Mesmo triste e angustiado Ó Deus Eu te louvo com prazer O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem no amanhecer Não conte seus problemas Para quem não pode resolver Se está difícil Conte tudo para Cristo Ele vai te socorrer Não fique desesperado Deus está sempre ao seu lado E hoje Meu Deus, eu preciso santo Que o Senhor fale comigo Pois nas horas mais difíceis És o meu fiel amigo Tantas coisas me entristecem E me fazem até chorar Eu agradeço tanto a Deus por minha vida Eu agradeço tanto a Deus por existir Se não fosse este Deus Se não fosse este Deus Aqui eu sirvo Eu não estaria hoje aqui Você tem casas, carros e muito dinheiro És fazendeiro E tens até avião Às vezes você ri Pra disfarçar Pra não chorar E faz de tudo Pra esconder o sofrimento Anda de cabeça erguida E tem fé que vai vencer É mesmo assim Que o crente tem que ser Vem se queimar No fogo santo de Jeová Vem se queimar 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 No fogo santo de Jeová Vem entrar no fogo Vem entrar no fogo agora O anjo está aqui Para te dar a vitória Vem entrar no fogo Vem entrar no fogo agora Pra subir tem que descer Foi assim que eu aprendi, eu aprendi, pra subir tem que descer É assim que a Bíblia diz, pra subir tem que descer Foi assim que eu aprendi, pai, eu venho te pedir Misericórdia, oh papai, vem me ajudar Eu reconheço que sou um pecador Hoje eu vim aqui porque preciso, ouvi o Senhor falar comigo Em ti eu posso confiar, eu sei que tu Jesus és o meu melhor amigo Tu és a solução dos meus problemas, tu és o alívio pra minha dor Você anda cabisbaixo por aí Dizendo que já não suporta mais Tanta luta é Tanta aflição no teu coração Ninguém quer te entender Na igreja é lugar de oração Na igreja é lugar de louvar ao Senhor Na igreja é lugar de reverência Então fique em silêncio, porque agora Deus vai falar Noites escuras eu passei Nas madrugadas frias eu orei De joelhos dobrados e de face no chão Eu chorava e Deus confortava o meu coração Se as barreiras se levantarem em teu caminho Amigo, o prazer foi todo meu Por isso eu agradeço a Deus Por ter conhecido alguém como você Amigo, é motivo de alegria Com certeza este dia Eu jamais vou esquecer Vamos juntos cantar Vamos juntos louvar Exaltando a Jesus, o Salvador Amigo, é motivo de alegria Legenda Adriana Zanotto